Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem joga com vocês é o Fábio Laldonio, onde eu vou trazer mais uma vez aí The King of Fighters 2002 Ultimate Match no Rumble. Meu, eu tava fazendo um vídeo pra vocês, Resident Evil 2, não sei se o botão falhou aqui do Play 4. Perdi tudo. É um vídeo muito louco, cheio de licas com a Clare e tal. Mas na semana que vem eu vou ver se eu faço de novo. Que raiva, não tem noção. Eu falei, eu vou jogar uma The King de novo pra distrair, né, pra não ficar mais puto que eu já tô. Vamos lá então. Tá, time tá bom, hein, razoável. Terry, Shang-Fei, Meili. Tá, vamos pro Terry, Shang-Fei não manjo muito. Nossa, eu passei direto. É, a única coisa que eu acho ruim do Playstation é esse, né, agora, por exemplo. Demorou pra... como é que fala? Pra ele aparecer a tela, eu apertei sem querer, sumiu, ele mandou e morreu. É um saco, mas acontece. Nossa, não vai matar, né. não queria ter feito isso a verdade que eu fiz era esse time aqui é fraquinho né então nossa mas tá muito fácil ganhar com um personagem só isso que eu deixei no rave pegar esse taque estiloso do teu porra time quase nada apelão é dois chefes e um xingo pegar o grisalho de tentar daquele golpe que eu ia mostrar pra vocês aquele espanto adversário eu só consigo dar dessa vez que da outra vez que eu joguei com o grisalho eu ia conseguir olha como a barra este rápido pra jogar com chefes é um ele parou o meu especial com o agarrão de comando eles não é isso não é sai vem nossa eu tô vacilando e eu acho que você é bonzão então vem toma não pega eu vou morrer nossa eu joguei muito mal utilizado dessa vez e eu xingo para sempre quando eu jogo xingo tchau canta xin Shingo é embaçado. É um personagem que eu não jogo muito. Errei o timing. Dava pra ter acertado feito o Kumba assim. Esperar que ele ia atingir aqui e você vai... Shingo Kikei. Vai ter um chute forte. Sai! Leoninha. Toma. Hum, nossa, que combo lindo que pegou, hein? Tchau. Tem que jogar mais ou menos com o Chris. Mas de resto... Tá o máximo o Jun e o Chris por último. Vamos lá. É aqui, ó. É quando o Kike assim na parede, se você manja jogar, você continua o combo. Como eu não manjo jogar com o máximo, eu nem sei qual que é a sequência que eu posso dar do que aconteceu. É, já não pegou agora. Qual que é aquela sequência que eu... Assim... Acho o máximo. Olha isso. Que ataque é esse, velho? Não fez dano e o bicho foi pra trás. Olha. Ali. Nossa. Acho o máximo péssimo. Meu Deus. Perdi, perdi lindo. O Jun agora, né? O Jun é um bom personagem, mas eu não tive paciência de aprender a jogar com ele ainda. Ah, tá bom. E aí, lá se for, né? Qual é o especial dele, hein? Ah, tá. Já vi como que... Ah, tá. Já vi como que... Engraçado, né? Tentar tirar o máximo de vida pro... Pro Kri só... Acabar com o presunto, só. Toma. Computador dificilmente dá secreto, né? Tchau. Outro time... Não tô com muita sorte. Só porque veio os dois chefes lá na... Segunda luta, agora começaram a mandar essa personagem que eu não jogo bem. Nossa, onde vai esse... Dime de ouro? Isso que eu falo, olha. Um cara que joga bem com off e joga bem com quase todo personagem. Não é o meu caso. Eu jogo razoavelmente bem, mas... Tem personagens como a Vice que eu não mando jogar, não. Show rapa! Meu show rapa! Vai! Vai! Tem que jogar que nem quem não sabe jogar, assim. Só no... Macetinho de chute, só. Ah, o que que é isso, velho? Vai ser um jogo novo agora, brasileiro, né? Tipo de um coelho, de aventura. Tava querendo comprar, mas na PSN deve ser caro pra diabo, né? De chegar amanhã. Acho que vai chegar amanhã ou sexta. Meu, vai chegar aos olhos da cara, certeza, né? 180 a conta o jogo. É por que que esses estúdios que são mais índios não fazem um preço mais legal, né? Mas enfim... Vê se eu consigo dar o super daí. Consegui! Caraca! Nossa, arranca um sangue do cão, hein? Ainda assim vou perder. Aí não dá, hein? Só tô especial ainda perde, é pra pedir pra ir pra casa, né? Secreto. Da hora o secreto dela, não é difícil de fazer. Porque é contra-ataque, pelo que eu percebi, né? Olha isso! Ele é o gato, né? Olha o de amarelo ali, ó. Virar de costas. Tome! Toma! É engraçado, né? Um pouco nada a ver muito com o jogo, mas assim, eu sou muito fã do James Bond, né? Aí eu vi naquele site, enjoei, uma mina vendendo box. Pô, eu fiz oferta um mês atrás, agora ela fala que aceitou o meu preço. Pô, mas agora já comprei de outra pessoa, né? Era um box dos 50 anos do James Bond. Nossa, tinha falado do Chris? Peguei do time anterior. Ah, não foi? Alcançou, agora alcança. Então, aí falei, pô, um mês depois já comprei de outra pessoa, né? De novo o Gal contra o oponente único. Aí fazer o quê, né? Perdeu, minha filha. É, fã, que isso aí fica difícil pra você, né? É, que quando eu parei, tinha que ter dado pro outro lado, eu vou expressar. A mina tá defendendo tudo. Nossa, se pegar, será lindo. Joelhadinha na nuca. Ah, já é um time legal aqui, ó. Só não se jogar muito com o Kim, né? O K, Chris e o Kim por último. Eu queria que na KOF 15, que vai sair agora, o K ganhasse uns golpes mais de perto, né? Que acho que falta nele. Eu não gosto muito da King dessa versão, mas... Uma personagem que eu gosto de jogar em outras fotos. Pegou o combuninho, ó. Levantou o chute. Combinho bem decente do K, que funciona bem, né? O K de jaqueta azul. Ah, que sorte que você deu provocação agora, senão não ia pegar. Na hora que eu dei o especial lá de levantar, ela veio direto, quando só tem a mágica ela pulou. Como diz o pessoal que joga um jogo de novo, que RMG ruim. Nossa, que golpe é esse? Nossa, não é brava desse. Hum. Ah, mas para de encher o saco, pô. Tchau. Eu queria enfrentar um Messi diferente, mas teria que ir da Super Secreta. Eu acho que não vai dar. Nossa, larga... Nossa. Larga pouquinhas. Minas só nos contra-ataques. Deixa eu ver, não manjou muito do Kim. Sim. Esse DM dele é o Fonix... Ah, esse Fonix Boro Kick aqui é um lixo. que ele dá um chute pro... e joga o oponente pro alto. Acho que é esse, né? Vamos ver. Na manha do gato, no último personagem, né? Não posso vacilar. Ver se de repente... Ah... Meleca. Olha... 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 É um time legal. Vou tentar pegar o Ninho... Só para fazer uma graça, velho. Olha... Nossa, já começa assim, velho. Pff... Pelo visto, o bafão dele não vai dar pra soltar, né? Porque... até eu soltar ele já soltou... o... o Tornado. O pulinho é muito lento Pra enfrentar o pisado Nossa Molezinha Tchau Ah, agora com a Atena É mais fácil Vamos ver Tentar outra coisa Nossa, era isso que eu queria soltar Agora Deixa eu chocar aí E agora é só com a Xang Fez Esquece, né? As impossível Nossa Que espanco Nossa E já era Sem chance Suas ambições superam sua força É aqui com um time ruim não dá Sem serviço De novo Tem um time melhor Não é o ideal Mas Melhor, né? O que eu sei menos jogar com o Andy Vamos lá ver o que que der Aqui Querem deixar assim é bucha, né? Pelo menos o Andy é rápido, né? É, usar esse golpe com ele não dá não Esse aqui é bom Esse aqui é bom Hum Se pega Olha, eu tirei um sangue Bacana dele Errei um Errei o meu e ele fez o dele Errei o meu e ele fez o dele É o Kyo 2, né? Se fosse o 1 dá pra apelar na magia, né? Hum Quais são os especiais? Tô usando a hora do especial Que louco O especial dele é o Tá Boa Melhor especial do que o até hoje Que esse aí da 9 e 7 Toma Hum Ah, não pegou Tá brincando que não pegou Pô, e na hora que eu soltar o especial de novo Vê se é com o Chris dá pra resolver Nossa, recuperou vida pra diabo Na apelaçãozinha básica É, quando chega perto é difícil, né? Não, não basta pra soltar Solta logo Hum Pior que eu tô sem as barras agora Não soltava aquele especial do Orochi Pega a tela inteira Vou morrer de novo Sai Vai que dá Vai que dá Hum Deu Ah, não acredito que eu perdi pelo tempo Ah, não acredito que eu perdi pelo tempo Putz, grila, que frustração Ah, tudo bem, né? Se na máquina você lamentava, né? Como aqui tem pontinho infinito Aí fica fácil Vê se eu dou mais sorte agora Bom time Só vou pegar meu time titular pra ganhar dele Não consegui dessa vez Aí tá com o Samage, você pensa Como é que pegou isso, meu? Como é que pegou isso? Pera, você não defende magia no chão? Pelo visto, não Eu vou matar com o Samage só Aí fica lindo, hein? Tó E morreu Nossa, não sabia que o Crisario já era tão fácil com o Samage assim Bom, é isso pessoal Mais um vídeo de The King of Fighters Semana que vem ver se eu trago Resident Evil 2 Pra vocês, tá bom? Um abraço aí pra todo mundo E até a próxima Tchau 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 Tchau